Olá seja bem-vindo a mais uma vídeo aula do nosso canal hoje falando aqui mais algumas dicas de boas práticas no mobile hoje a gente vai falar sobre load e sobre a guarde né aquelas famosas janelinhas a gente geralmente utiliza aí para mostrar para o usuário que alguma coisa tá acontecendo no sistema alguma sincronismo tá acontecendo alguma abertura fechamento de tabela enfim a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje eu não vou te ensinar como montar a janela como montar a classe eu vou te mostrar algumas classes que eu montei aqui e eu vou te dar uma dica especial que é não utilizar a mesma classe o mesmo loading para todas as aplicações a gente vai ver um pouquinho sobre isso vou te explicar porque que é tão importante a gente customizar e perder um pouquinho de tempo nessa nessa disciplina nessa questão ok então vem comigo que hoje a dica é bem legal acho que você vai gostar se você não é inscrito no canal inscreva-se não esqueça né inscreva-se aqui no botão vermelho marque também o sininho e siga nosso canal para você poder receber novas novos vídeos como esse não esqueça de sempre ler nossa descrição sempre tem informação legal aí e te convido para participar do nosso grupo aberto de delphi grupo de discussão aberta sobre delphi vários assuntos podem ser conversados lá e eu tenho certeza que vai ser útil para você no dia a dia beleza então vamos lá olha só legal muito bom que que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é eu não quero mostrar criar o loading com vocês aqui ou aguarde eu não quero mostrar para vocês na mão aqui criando como é que funciona e tal eu quero te dar algumas dicas importantes para você utilizar no seu dia a dia tá primeira dica importante é que você precisa customizar e perder um pouquinho de tempo na hora de você criar o seu o seu ícone de aguarde nessa animação de aguarde e customizar para cada tipo de aplicação tá porque isso a galera tem feito aí alguns alunos e até alguns seguidores acabaram pegando algumas classes que eu montei aqui que eu apresentei no nosso canal acabaram utilizando e usam sempre para fazer a mesma por que mesmo tipo de aplicação mesma mesmo loading para várias aplicações diferentes com layout diferentes com cores diferentes isso não é uma boa prática na boa prática você pegar personalizar de acordo com aquele aplicativo então não tem problema nenhum pode baixar as classes que estão aqui no meu canal eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar todas as cinco classes que eu vou liberar para vocês aqui mas a grande sacada né você pode clonar você pode utilizar no seu canal do YouTube onde você quiser você pode utilizar sem problema nenhum a galera já tem feito isso não tem problema nenhum a grande sacada é para cada atividade que você vai fazer né para cada aplicação que você vai fazer você sempre tem um modelo diferente de aplicativo então vamos lá vamos pensar numa aplicação de de joias por exemplo normalmente as cores que se destacam mais um aplicativo de joias uma loja virtual para para joias um aplicativo de joias são cores como prata são são cores como dourado tem muito brilho e etc então não dá para a gente colocar simplesmente uma animação no meio lá preta com animação branca e você vai ver que acabou né uma um loude um branco ali uma um círculo branco acabou então é legal você adequar as cores do seu load e o jeito de carregar esse loading de maneira que ele se adeque naquele estilo de aplicativo se é um aplicativo mais divertido se é um utilitário enfim é sempre é bom você você pode se customizar ele para se integrar melhor no layout no visual da sua aplicação então vou te mostrar aqui cinco modelos vou te mostrar até o mais simplesinho que usava há muito tempo atrás utilizando o N indicator hoje eu uso outros esquemas mas eu tô sempre personalizando sempre que eu faço um app diferente um aplicativo diferente um software diferente eu sempre pego minha classe padrão minha classe base padrão e personaliza às vezes eu coloco um N indicator às vezes eu coloco um uma palavra sendo carregada né um mudando de cor ou uma bolinha para lá e para cá para cima e para baixo enfim sempre há uma forma da gente fazer algo mais personalizado e que vai dar uma sensação de mais profissionalismo no seu aplicativo então isso é importantíssimo tá você sempre pensar de forma profissional eu vou te mostrar algumas coisas aqui ó eu vou minimizar aqui a minha aplicação do meu meu Delphi e vou mostrar para você o seguinte ó eu vou pegar aqui o meu meu app meu celular tá vou colocar ele aqui como espelhamento eu vou te mostrar uma aplicação legal aqui ó já tá mostrando aí para vocês legal vou mostrar uma aplicação aqui que é o Kiss Kiss esse aplicativo ele é feito em Delphi tá é uma mistura de uma mistura de Tinder com Facebook né então é uma aplicação aí que eu recomendo até que vocês baixem até para ver como é que é o estilo dele como é que ele funciona e para ver as possibilidades que são que você consegue fazer com o Delphi tá então vou abrir aqui ó ó vou abrir aqui você vai perceber que tem um load diferente ó branco né em volta com um azulzinho ali no meio tá e depois quando ele sai da janela ele já muda a cor já cinzinha um branquinho clarinho ele então é diferente a um load diferente né a gente tem dois dois formatos diferentes para ocasiões diferentes dentro do aplicativo Ok e por aí vai né você pode baixar outras aplicações ver se tem uma outra aqui que eu tô usando aqui deixa eu ver pegar essa daqui que é uma aplicação de joias tá que eu montei junto com a a turma do curso de design de aplicativos que eu pegar aqui por exemplo trazer todos os registros deixa eu ver se vai trazer não vai trazer que eu acho que eu tá o meu servidor tá no servidor tá fora do ar tem problema mas o que que eu quero dizer personalize a sua janelinha de aguarde para cada tipo de aplicativo para cada conjunto de cores para cada layout de cores diferentes no seu app e aí eu vou te ensinar alguns macetes algumas coisas que podem ser bastante úteis para você não só baixe não só baixe o aplicativo não só baixo o meu código fonte que tá aqui mas entenda como criar a sua própria telinha de aguarde e personalizar como que você deseja aí para a sua aplicação então vamos lá eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas olha só eu vou trazer aqui a minha os meus exemplos vou pegar um por um desses exemplos e vou carregar com vocês aqui ó vou carregar no Windows mesmo para ser mais rápido tá você vai notar aqui ó todos eles tem uma um banco de dados aqui de cidades tá E aí eu tô simulando aqui a carga que eu vou carregar dessas cidades nessa lista tá então ó essa aqui foi uma das primeiras janelas de loading que eu criei lá no passado tá inclusive na época que eu montava em muitas forças de vendas para galera né então usei esse daqui ó fundo cinza não branco um preto ali que na verdade com opacidade né uma um retângulo aí branco com os textos e com um indicador no meio tem até uma sombrinha ali não é um negócio muito moderno nos dias de hoje enfim então é legal dependendo do tipo de aplicação não aplicação mais corporativa você pode usar esse tipo de load é se você for para o iOS o iOS tem um esquema de load diferente que geralmente a gente usa que é um retângulo um quadrado no meio com a bolinha download né então enfim tem vários estilos diferentes se eu pegar aqui o número 2 é um uma telinha de que aguardem mais é usada no mercado né pessoal mais é mais fácil de encontrar esse tipo de load tá então ó bem simples uma bolinha ali rodando um texto que você pode colocar ou não tá um fundo mais escuro e tá aí carregando os dados tá pegar a segunda aqui ó essa daqui já deu amor de uma personalizada vocês vão ter acesso a esse código-fonte então aqui na descrição você pode olhar eu vou mostrar o código tem é mostrar para vocês como é que é possível fazer isso Olá já é bem diferente parecida com aquela que eu que eu fiz foi proposital né montar aquela que eu mostrei foi proposital igual do Kiss né a gente pode tirar só o texto ali arrancar o texto não precisa nem sempre precisa mostrar alguma informação importante é ter uma animação para o fazer para o usuário saber que tá acontecendo alguma coisa que tá carregando algo né a janela ficar em movimentos é importante é uma boa prática tá aqui no 4 e vamos mostrar essa outra aqui também beleza ó mais simples uma guarda ali no meio na bolinha ali girando também o arco girando ali né e um cinzinha no fundo tá beleza beleza e por último uma que eu gosto bastante aqui e que dá para personalizar bastante dá para brincar muito tudo isso aqui é com animações então vou mostrar para vocês como é que isso funciona ó uma bolinha aí batendo de um lado para o outro bem legal também e eu quero mostrar para vocês como faz cada uma dessas animações tá legal né então vamos lá ó aqui é para cada um desses projetos tá tem uma classe aqui loading tá com com diferença só da primeira aqui que eu mudei o nome para guarde tá sem problema nenhum eu vou mostrar como que funciona essa daqui e a base dela é uma base igual para praticamente todas então assim não é não é nenhum bicho de sete cabeças é muito fácil qualquer um pode criar uma classe como essa aqui o ponto aqui não é a criação da classe em si mas explicar como que funciona a estrutura tá porque realmente é uma programação bem básica bem simples qualquer um aí consegue fazer esse tipo de 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 classe e implementar aí nos seus sistemas ok então só para mostrar um pouquinho da estrutura e aí você pode replicar e montar o do jeito que você desejar na sua aplicação ok então vamos lá é que que eu fiz que eu fiz aqui eu criei uma unit chamada unt aguarde com o nome que você desejar tanto faz coloquei algumas e uses aqui que são baseadas no que eu vou são as uses que vou precisar para implementar aqui esses objetos eu criei uma classe aqui chamada até aguarde ok e aqui ó eu coloquei um show um change message tá e um ride ok então cada uma delas aqui na verdade tem algumas mudanças tem algumas algumas nuances aqui algumas diferenças entre elas tá então você vai analisar cada uma delas olhar a a penúltima ali tem uma um lance legal também que eu quero mostrar para vocês uma coisa importante que um dos alunos me me perguntou eu acabei trazendo aqui também para vocês então tem algumas coisas legais tá basicamente que eu tô fazendo ó tô criando um retângulo tá que é o retângulo aqui no principal tô criando um layout um painel um t-panel que aquele pênel o fundo né o branquinho um n-indicator um componente a gente indiquei é indicator um label tá E aí eu tenho os métodos tá no método show eu vou mostrar essa janelinha tá inclusive aqui em todas essas exemplos eu tô utilizando o thread tá eu tô abrindo dando dando show e o ride dentro da thread e a thread é aquela lá que eu mostrei para vocês aquela thread customizada que eu já falei aqui no canal também você vai ter acesso aí a esse código também tá e eu vou mostrar como é que chama essa thread lá também ó então você tem aqui o show eu posso ou não passar um texto para ela então por isso que eu tenho um default aqui eu vou vazio ok change message esse change message eu uso geralmente quando eu quero modificar o texto do meu loading de acordo com o que tá acontecendo na aplicação então eu posso dar um show tá ele tá no meio de uma thread fazendo alguma coisa e no meio dessa thread eu posso colocar agora eu tô abrindo as tabelas agora eu tô limpando as tabelas agora eu tô dando insert então você pode também ao invés de dar show ride show ride show ride toda hora você chama aqui o change message e ele vai modificar só o texto daquela daquele loading que você tá carregando ok então ó só para entender um pouquinho e tem um troca-corro fundo aqui também que nesse caso aqui é só uma programação interna que só um método interno então no show o que que a gente faz é a gente implementa aqui ó a criação dos objetos todos em tempo de execução não tem segredo exemplo gente então qualquer um que conheça um pouco de delphi vai saber como criar os objetos né criar os os componentes em tempo de execução então é muito simples é muito tranquilo né então o que que a gente faz aqui ó a gente cria já um fundo tá vendo um tpanel falando que é que eu vou criar esse tpanel para o application.mainform então o form que tiver aí na tela vai exibir esse esse meio informe a gente tem aqui o parent aí a gente começa só criando o nosso fundo tá vendo ó cria o nosso fundo põe ele visível põe ele é alinhado ao content enfim aí temos aqui o aguarde o f aguarde que aquele nosso retângulo então aquele retângulo branquinho que tá ali também a mesma coisa a gente cria como meio informe e aí a gente passa as informações ó altura dele largura a os cantos arredondados é o posicionamento dele em relação à tela qual que é o stroke dele ali em volta enfim a gente personaliza tudo isso se você tiver dificuldade em fazer isso via programação que que eu recomendo vem aqui no no delphi ó vamos lá vamos pegar aqui é default layout que que eu tô fazendo a eu eu quero digamos criar uma janelinha né retangular quadrada vamos colocar aqui quadrada por exemplo vou colocar aqui sei lá 18 e 18 aí eu quero meu loading desse jeito adriano eu quero que ele fique preto né preto aqui com stroke zero e eu quero que ele tem uma transparência vamos pegar aqui opacidade 0.6 por exemplo né ó legal aí eu quero um n de queito lá dentro então você vai pegar aqui e colocar tudo que eu tô fazendo aqui via arrastar e soltar colocar center tá deixa eu colocar ele aqui dentro cadê o retângulo esse aqui ó então tudo que eu quiser tudo que eu quiser fazer isso via minha classe o que eu tô fazendo aqui com arrasta e solta eu posso fazer lá também tá o que que eu vou fazer o que que eu faria fazer aqui a retângulo cantos arredondados então é só as propriedades x radios e y radios então já sei que eu preciso mudar via programação essas duas propriedades preciso mudar a opacidade então é retângulo.opacity 2.0.2 pontos igual a 0.6 e assim por diante então se você tem dificuldade em enxergar ali como programar isso basta você desenhar no delph tá desenha que como você deseja esse essa janela de o download tá isso para qualquer coisa tá no delph você pega isso aqui desenha e depois você só pega as propriedades que você viu que você modificou e fazer programação sem segredo sempre é tranquilamente sem nenhum problema tá então isso é uma dica bem importante para galera principalmente a galera que é iniciante eu não sei criar componente de execução Adriano não tem segredo tá né bem tranquilo mesmo Ok então vamos lá vamos continuar aqui ó aqui ó então eu criei aqui o meu aguarde criei o meu n indicator que é o meu eu chamei de anne loading tá e aqui eu coloco como é todas as propriedades dele tá então tem aqui ó visible enable tem alinhamento né enfim tem até tá até duplicado aqui ó tá vendo tá tá duplicado aqui o o enable né e o visível tá duplicado e aqui uma dica parent f aguarde então o que que eu tô fazendo tô criando ele dentro lá do meu aguarde tá então eu primeiro crio o meu aguarde que o meu retângulo depois eu dou um parent e crio esse cara dentro daquele carinha ali né dentro do 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 meu objeto do meu objeto e aí por aí vai né ó criando aqui o label tá criando aqui a mensagem do label ah que mais o meu shadow effect que é um componente de sombra então tô criando um componente de sombra e colocando esse componente sombra para o meu f aguarde dá uma olhada aqui ó f aguarde tá vendo então tô criando a minha minha sombra e assim por aí vai tá e aqui ó que que eu faço eu exibo o meu load né o meu aguarde tá beleza voltando aqui ó change message eu simplesmente verifico se a minha caixinha de load tá no ar e aí eu vou lá e troco o meu a message o meu f label message por a message que é o cara que tá aqui né a minha o meu label tá vendo não tem label não tem segredo e o raid eu simplesmente é desabilito todo mundo aqui né e o raid é importante porque eu tenho que liberar todo mundo da memória tá dá um new em todo mundo e acabou ele vai sumir com esse loading da tela ok para mostrar ele na aplicação que que a gente faz ó aqui o que eu tô fazendo eu tenho aquela thread então na primeira etapa da thread na verdade aqui eu dou um te aguarde.show passo o texto que eu quero na thread principal ele vai fazer o que tem que fazer e lá na thread final eu dou um te aguarde.ride acabou ele vai fechar para mim aqui aquela janelinha então você nota que não tem nenhum grande segredo não tem uma programação complexa não tem não é nada que seja de outro mundo não tá então o importante é você saber como personalizar isso então vamos lá vou mostrar o outro para você aqui ó pegar aqui o default vou pegar o segundo aqui ó esse aqui é um pouquinho diferente tá o loading nós temos aqui o a mesma estrutura tá vendo ó mesma estrutura só mudou o nome da unit né é mesma estrutura usar aqui o as units temos aqui a classe aqui tá tranquilo tá tranquilo e aí eu tenho deixa eu só alinhar esses caras aqui ó ó a única diferença que eu tô trocando aqui o meu n indicator por um componente do tipo de arc tá esse componente é comum aqui no delphi então vou pegar ele aqui rapidinho te arc ó ó é esse componente aqui ó e aí a única diferença em relação ao do outro né a gente tá usando também um float animation que é esse componente aqui ó tá então em tempo de execução ele não aparece na tela né em tempo de execução a gente tá colocando um float animation dentro do arc tá e modificando algumas propriedades dele aqui para poder dar aquele movimento de giro tá e o ar que ele tem todas as ele é um shape basicamente tá então você tem aqui o preenchimento você tem o stroke nele né a a linha de contorno você tem as margens você tem opacidade você tem todas aquelas propriedades né que a gente tá acostumado nos retângulos nas linhas etc nos componentes do delphi então basicamente a gente tá colocando um desse na tela via programação em tempo de execução né e fazendo com que ele gire tá e aí o giro vem deste cara aqui ó do float animation tá então se você não sabe usar animações dá uma estudada também sobre animações porque tem bastante coisa legal aí e é bem importante você conhecer um pouquinho esse componente tá existem vários componentes animação aqui também vou mostrar dois hoje que é o float animation e o color animation tá então ó olhando para a nossa classe a gente tem aqui uma animação tá vendo ó um float animation aqui ó temos lá um arco temos um fundo temos um layout temos a mensagem tá e aqui a gente tem só o show e o ride aqui eu não optei por ter lá aquela função de change message mudar a mensagem mas simples você pode simplesmente vir aqui né o código é bem tranquilo você pega esse cara aqui copia para esse carinha aqui copia copia o código fonte muda só os nomes do objeto lógico né e aí você pode colocar também mais esse método dentro da sua classe tá basicamente aqui a gente mudou a única coisa que a gente mudou a gente criou aqui um primeiro parâmetro para receber em qual forma que eu vou exibir esse load tá é isso isso varia de programador para programador eu geralmente uso só o formulário principal para poder gerenciar todos os outros formulários na aplicação mas se por acaso você quiser exibir o load em lugares diferentes também você pode sem problema nenhum tá ó no show o que que a gente tem aqui ó você vai ver que é a mesma estrutura por isso que a galera tá baixando aí o os métodos né que eu deixei fazer aqui e tá usando tá personalizando do jeito que deseja do jeito que acha mais conveniente tá aqui a gente tem algumas coisas a mais né ó criamos aqui o background que nada mais é do que um retângulo mudamos só o nome dos objetos praticamente temos um layout também para auxiliar temos aqui o nosso arque nosso teac a gente tá criando um arco e criando uma animação para este arco tá vendo aqui ó a gente tá criando uma animação para ele que que a gente tá mudando nessa animação nós estamos mudando o estético o start valor tá aí o stop valor velho né então eu coloco que ele vai começar em zero e vai terminar em 360 então ele vai dar um giro completo certo duração 0.8 milissegundos é loop verdadeiro ele vai continuar enquanto ele tá na tela qual que é a propriedade que a gente vai animar todas as animações se anima a propriedade daquele objeto tá a grande maioria pelo menos então você vai lá eu vou animar a propriedade rotation angle tá o ângulo de rotação qual que é o estilo da rotação aqui né o animation type qual que é o tipo de animação em alt você tem as opções em alt e em alt a gente vai ver ali depois também interpolação tá aqui tem também uma série de opções tem várias delas linear quadrática cúbica quântica tem uma porrada delas aqui e você pode ir testando cada uma delas para ver qual que se adequa melhor e aí a gente dá um start na animação sem segredo beleza o resto é label tá colocar as informações do label veja que é só propriedade gente é só propriedade que você altera testa ali a faz o outro desenho como você acha que é mais conveniente depois só vem aqui personaliza ela na programação mostra os objetos tá e aqui tem uma única particularidade que é o teclado a gente chama o método de o serviço né de teclado do Android e do iOS para você poder fechar o teclado na hora que você abre o load tá alguns alunos perguntaram se isso era possível de ser feito a gente fez aqui aqui também é bem tranquilo também então mostrou o load a gente já arranca fora o teclado porque pode ser que o seu usuário tá no meio de uma digitação apertou um botão ok ali para fazer uma carga alguma coisa e o teclado não sai da frente então é legal você fechar o teclado e deixar sua telinha de load tá vendo é bem tranquilo né bem simples ok vou mostrar para vocês aqui ó a outra que a gente fez deixa eu ver aqui ó o loading dois deixa eu ver se é esse aqui é loading dois aqui ó deixa eu abrir ele aqui aqui para a gente acho que já tava aberto aqui ó loading três na verdade né aqui ó o três vou até carregar aqui para a gente ver o que que ele faz esse aqui é o que tem os dois a isso aqui é o que tem os dois os dois arcos tá vendo tem dois arcos se eu tenho dois arcos eu vou ter duas animações uma para cada arco perceba o seguinte aqui ó que um arco tá girando no sentido horário e o outro no sentido do anti-horário para dar um efeito mais interessante então como é que a gente fez isso só criamos aqui dois arcos o arco o arco principal menorzinho e o arco maior tá e aqui ó para ficar de meio didático também coloquei uma animação e uma animação maior tá aqui também coloquei ó uma coisa que os alunos alunos pediram a parte do on key up tá alguns alunos me pediram o seguinte adriano não dá para gente travar o loading né evitar que o usuário saia da aplicação com o botãozinho de back sair da aplicação é é legal e não é legal fazer isso tá a gente precisa sempre ouvir os alunos ouvir a galera aí para ver porque que o pessoal quer esse tipo de funcionalidade não é uma boa prática você travar e também não deixar o usuário fazer algumas coisas dentro do sistema mas alguns alunos me disseram o seguinte adriano eu tô no meio de um sincronismo tô no meio de uma operação importante eu não posso deixar o cara sair do aplicativo naquele momento que pode detonar toda a o banco de dados pode acontecer algum problema e tal então gostaria de por alguns segundos para o momento travar botãozinho botãozinho back bom criei isso daqui com vocês tá criei aqui no nosso método e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso tá então nesse load número três aqui ó especialmente na hora que ele tiver na janela se você apertar o botão back né o botão voltar do Android tá do Android a aplicação não vai sair tá então vou mostrar como é que a gente faz isso ok então basicamente a estrutura é a mesma ó show e aí aqui a gente tem vou mostrar para vocês aqui ó não quero uma aula muito longa mas vamos lá né ó é cold então o que que a gente tem aqui ó o beck né o fundo no começo o que que eu faço eu tenho uma variável deixa eu colocar um bookmark aqui ó eu tenho uma variável chamada key up que eu a armazenou aqui um é do tipo tec event tá então é um ponteiro né basicamente é um ponteiro eu tô gravando nessa variável qual que é o método do evento é um key up desse forma que tá aberto tá então pega o método eu tô gravando dele guardo nessa variável e tenho aqui um evento ou um new key up nesse um new key up o que que eu faço o que é igual a zero então se o cara apertar lá o hardware back né o botão de voltar eu faço com que o que fique zero automaticamente eu não vou conseguir sair da aplicação ok então é isso que eu faço ó eu pego o key up falo que é o meu a form.com key up certo e fala o seguinte ó aqui ó o a form on key up é igual a on new key up então eu passo um novo método para novo evento para ele ok e vai fazer aquele trabalho crio fundo crio layout crio meu arco menor crio também animação isso aqui é igual e aí aqui eu crio um arco maior tá você vai ver que tem aqui 60 por 60 e aqui é 25 por 25 tá vendo os tamanhos deles aqui ó então crio o arco maior crio a minha animação a minha animação eu tenho aqui uma diferença ó quer ver ó alto é inverso aqui ó tá vendo então ele tá em ordem inversa ele vai rodar girar ao contrário e estar com essa animação o resto é label tá sem problema nenhum beleza resto tá tudo tranquilo aí vou mostrar as outras vamos mostrar aqui as demais né seguem todas a mesma estrutura aqui ó eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui o loading número quatro tá aqui eu tenho basicamente um label x que eu chamei de label x um círculo tá e o resto mesma coisa que que eu faço com esse label x e com esse com esse círculo eu crio um círculo no meio cinza crio o arco dentro desse cara para pegar a borda do círculo tá e eu crio um label lá dentro desse círculo tá vendo aqui ó com o texto aguarde ok eu não quis pegar o texto do método porque o usuário né o programador pode usar um texto muito grande então eu coloquei um label certinho no tamanho certinho com a palavra aguarde e aí ali eu troco né coloco o label dentro daquele círculo daquele círculo e o resto mesma coisa como qualquer outro tá agora por fim eu quero mostrar o seguinte nessa última janela aqui ó que é aquela que a gente tem o as bolinhas né para um lado e para o outro eu quero mostrar como que eu montei aquilo e te mostrar um pouquinho como é que a gente pode ter inspiração e ter ideias para poder colocar dentro da nossa aplicação nosso aplicativo tá que que eu fiz aqui ó se você lembrar bem deixa eu pegar aqui ela de novo esse aqui ele coloca um fundo branco um fundo preto e a bolinha fica mudando de cor tá vendo ó baseado em azul e girando e batendo dos dois lados e perceba que ela tem até um efeito de elástico assim de um lado para o outro tá então vou mostrar para vocês como que eu fiz isso ó vamos lá eu tenho aqui dentro do meu vertical eu tenho um layout vou colocar ele como verdadeiro aqui ó tá vendo e tenho aqui ó dentro da toolbar eu tenho um botão vou colocar aqui também verdadeiro né é esses caras estão aqui só para eu me basear tá então eu deixei na tela aqui para vocês só para vocês se basearem como que foi feito porque toda a programação tá lá dentro da nossa da nossa do nosso arque ok do nosso arque do nosso load então o que que eu fiz para eu montar essa animação primeiro desenhei animação no delphi entendia que que eu queria que exatamente fizesse a bolinha para que lado que ela fosse é os efeitos né enfim depois que eu compus tudo que eu achei legal que eu gostei e tal fui lá peguei a programação e fiz dentro da minha classe load então olha só que que a gente fez ó aqui no aqui no círculo eu coloquei duas animações uma delas é a flor de animation te colocar aqui propriedades ó uma delas é a flor de animation e eu mudei aqui o que ó o tipo de animação coloquei em alto coloquei alto reverse tá porque eu vou precisar que ele bata no lado e volte e aí daqui ele começa de novo então ele vai bater aqui vai voltar então ele vai inverter né a posição ele vai de 0 até 110 e de 110 a 0 então ele vai fazer isso aqui ó tá de 0 a 110 110 a 0 então ele vai ter um alto inverso ali eu tenho a duração 2 eu tenho aqui a interpolação e aí a interpolação tem várias opções que eu falei ó uma delas é a elástica aqui tá a elastic então ele vai bater e vai fazer esse movimento aqui como se fosse um elástico mesmo tá então você pode usar isso para várias coisas então usei aqui o elástico usei também o loop marquei ele como verdadeiro a propriedade ó aqui você tem a lista de todas as propriedades que você pode modificar então eu peguei aqui a posição x porque a posição horizontal dele tá se eu quisesse que ele fizesse um efeito de elástico subindo e descendo eu ia pegar o position y então por exemplo do ponto a ponto b do ponto b para o ponto a eu faria esse movimento aqui então position.x ah eu quero animar uma outra propriedade adreno sem problema tá tudo aí tá o start velho é 0 e o stop velho é 110 tá e aí eu tenho é quando como eu tô com alto inverso na hora que ele bater do outro lado aí ele vai inverter todas as propriedades vai ficar tudo certinho ali ok além desse cara eu tenho aqui também o color animation o color animation como é que o que funciona aqui eu mandei ele mudar a cor né o fio se você observar aqui ó eu mandei ele mudar a propriedade deixa até dar um zoom que ficou legal o zoom aqui ó ó mandei mudar a propriedade fio.color então eu quero que ele mude a cor de preenchimento dessa bolinha o start velho é esse azulzinho mais claro e o stop velho é esse azul mais escuro coloquei também alto inverso lá em cima então na hora que ele bater no azul escuro ele volta para o azul claro bateu no azul claro ele volta para o azul escuro e assim por diante também coloquei loop também coloquei aqui a duração 2 é aqui a interpolação coloquei linear né e assim por diante ó start da da cor atual não tem problema aqui não vai dar diferença porque eu tô colocando a cor de início e pronto e aí para testar se era o jeito certo que eu queria para para essa animação que que eu fiz criei um botãozinho aqui e só dei o start ó float animation um ponto start color animation um ponto start então se eu vier aqui ó vamos lá vamos executar aqui ó bom então você nota que você pode usar o delphi para construir a animação construir do jeito que você deseja e depois você só pega as propriedades que você modificou ali e coloca dentro da sua classe tá ó então tá aqui ó tá vendo a única diferença é que ali a minha aplicação eu coloquei o fundo no aguarde eu coloquei o fundo cinza só isso tá mas ó como tá como alto é alto inverso ele vai bater e voltar e vai ficar aí eterno até eu mandar dar um stop na animação ok poderia aumentar né colocar mais bolinhas na tela colocar um monte para esquerdo monte para direita enfim dá para fazer um monte de efeito e aí só peguei essa essa ideia aqui e transcrevi ali no aqui no nosso a no nosso aguarde ó então vamos lá no loading olha só deixa eu colocar aqui como Coding não tá certo o label o label é aquele aguarde que tá embaixo tá certo tá certo eu tô confundindo aqui beleza ó criei animação todas as propriedades que eu falei lá eu coloquei de 0 a 110 2 loop true tá vendo tá vendo ó criei um color animation do tipo de color animation tá vendo não tá tudo aqui ó cor inicial cor final start tudo aqui ó sem segredo galera fio.color tá vendo então aqui você vai ver que eu coloquei as duas animações ó o animation tá e o color animation tá um círculo e também o a propriedade aqui o label.x e eu vou fazer ele vai dar aquele efeito lá que eu mostrei para vocês deixa eu ver se ele vai abrir aqui eu acho que tá visível lá o carinha embaixo né mas não tem problema e aí ficou visível não tem problema eu vou clicar aqui olá acabou né então imagina agora você colocar mais de uma bolinha ou colocar as bolinhas de cima para baixo ou fazer outras outros malabarismos com a com a bolinha enfim aí fica bem a seu critério ok eu vou rodar esses exemplos aqui na aplicação no dispositivo para você dar uma olhada então vou colocar ele aqui ó e eu acho que eu já tenho eles aqui deixa eu mostrar ó e só para ficar mais legal né ó load um que aquele primeiro lá o mais aqui ó carregar e aí você nota o seguinte o n indicator aqui ó ele vai pegar o padrão do android se eu rodasse isso aqui no ios ele ia pegar o padrãozinho no ios que aquela aqueles aquela bolinha toda segmentadinha né então tem vantagem tem desvantagem ok então se você quer pegar sempre o formato do próprio sistema operacional você vai precisar usar aí algumas técnicas para poder fazer isso tá acho que aqui aplicação tá bem grande deixa eu fechar ela aqui ó porque tem bastante dado para carregar né então eu coloquei aqui a um tempo muito grande então mostrar o restante ó mais simples de todos né colocar aqui o aqui o loading 3 eu acho que eu nem tô com o loading 4 aqui ó Olá bem legal né a única coisa que ele não preenche a tela inteira mas também isso é fácil de fazer aqui na verdade eu deixei o fundo transparente tá esse fundão tem um fundo aqui ó que eu não posso tocar mas tem um fundo transparente aí no do lá ó e se eu eu tentar sair tá vendo não consigo sair da aplicação beleza a não ser que eu saia por aqui né mas pelo menos o beck ali não tá rolando então vamos lá ó load 5 o da bolinha tá vendo fica a palavra pequenininha ali e a bolinha de um lado para o outro ou seja dica de hoje meu personalize a sua janela de aguarde tá para para alguns minutos aí para algumas horinhas é pesquisa ver como é que você acha mais interessante para para esse aguarde se integrar ao seu layout a a o padrão de cores do seu aplicativo tá que isso vai dar um nível de profissionalismo muito maior para sua aplicação não deixe ela lá só como coloca de qualquer coisa de qualquer cor ou faz um único para todo tipo de aplicação que você tiver sempre lá uma personalizada sempre perde alguns minutinhos aí porque é importante você acaba criando uma qualidade visual muito melhor para sua aplicação seu cliente vai ficar muito mais feliz seu usuário vai ficar muito mais feliz né vai dar um ar de profissionalismo de aplicativo realmente profissional beleza código-fonte está aqui embaixo você vai preencher aí o link né vai entrar no link você vai receber todos esses arquivos aí para você personalizar do jeito que você desejar e se você tiver alguma dúvida dúvida coloca aqui na nossa descrição se você tiver qualquer dúvida qualquer pergunta para você fazer comente também esse vídeo deu seu like e a gente se vê em outra ocasião beleza então muito obrigado e até lá valeu